Muito bom dia apresados companheiros, muito bom dia apresadas companheiras, muito bom dia queridos amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso perfil do Facebook, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Em primeiro lugar eu quero saber como é que está chegando para vocês a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, para que a gente possa receber vocês da melhor maneira possível aqui no nosso perfil. Hoje é um dia importante para o cenário político brasileiro. No final de contas, no dia de hoje, o ex-juiz Sérgio Moro, o verdugo da Lava Jato, o juiz que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um juiz suspeito, o juiz que teve todas as suas decisões anuladas pelo seu comportamento inadequado. Pois bem, este juiz Sérgio Moro, hoje, está anunciando ao Brasil a sua filiação ao Podemos, ao Partido Político Podemos e está também anunciando a sua candidatura a sua candidatura presidente da República. Ele e o Deltan Dallagnol se notabilizaram como as duas figuras mais conhecidas da chamada Operação Lava Jato. Curiosamente, o Dallagnol também, durante essa semana, anunciou que está se exonerando do Ministério Público para possivelmente ser candidato a deputado federal também pelo Podemos no Paraná. Esse fato é um fato que certamente terá uma repercussão muito grande também fora do Brasil. Afinal de contas, a Operação Lava Jato teve uma enorme repercussão fora do Brasil. E, de certa forma, a filiação do Moro, ela revela aquilo que nós, muitas vezes, afirmávamos, que as pessoas faziam de conta ou insistiam e não queriam acreditar. Que a Lava Jato sempre foi, nunca deixou de ser, Cléber, um projeto de poder. A Lava Jato sempre foi um projeto de poder. um projeto de poder. Um projeto de poder com interesses econômicos poderosos, especialmente ligados às petroleiras norte-americanas. Mas, a Lava Jato também tinha os seus interesses locais. E esses interesses locais foram patrocinados por um esquema que envolveu grande parte da mídia brasileira e que, por um lado, fez um esforço para criminalizar a atividade política no Brasil, criminalizar os partidos políticos, em especial o PT, o próprio Lula, a perseguição a Dilma, para, num segundo momento, se apresentarem como os salvadores da pátria. Gente, eu nunca me enganei. Gente, eu nunca me enganei. Portanto, a partir de hoje, aqueles que diziam não, o Sérgio Moro é um juiz de carreira, que nunca vai se envolver na política. Aliás, ele, várias vezes, ele, muitas vezes, dizia que nunca ia se envolver na política. O Sérgio Moro, essa frase é dele. Aqueles que me acusam de querer fazer política estão mentindo. Eu jamais vou me envolver em política. É incompatível para alguém que escolhe a carreira do judiciário, enveledar pela política. Tudo mentira. Dallagnol, tudo mentira. Aliás, o Moro, quando aceitou ser ministro do Bolsonaro, já mostrou para todo mundo a farsa que nós sempre denunciávamos que ele era. No final de contas, ele foi o juiz que impediu que o Lula pudesse ser candidato. Ele foi o juiz que foi decisivo para que o Bolsonaro pudesse ganhar a eleição. E, passada a eleição, virou ministro da Justiça do Bolsonaro. E depois, vocês sabem tudo o que aconteceu dentro do governo, né? E agora, inclusive, vai criar aí uma crise de identidade no meio dos lavajatistas, dos bolsonaristas, que durante muito tempo caminharam juntos. Pega tipo a Carla Zambelli. A Carla Zambelli, o Moro, foi um padrinho de casamento. E, ao mesmo tempo, é uma bolsonarista radical, como essa Viaquices e tantos outros desses puxa-sacos que a gente conhece. Gente, coloque para mim aí, por favor, a cidade, a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão. Então, me diga aí como é que está chegando a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo, Cléber Oliveira. Coloque a hashtag aí, fora Bolsonaro, coloque a hashtag fora Bolsonaro, para que a gente possa saber, né? Da onde que vocês estão acompanhando a nossa transmissão, da onde é que vocês estão acompanhando o nosso bate-papo. E vamos acompanhar hoje, então, o desdobramento dessas notícias, né? Vamos acompanhar, vamos ver como é que vai evoluir. Hoje, a Lídia, a Globo, a Globo Deus, o antagonista, essa gente hoje vai à loucura, né? Essa gente hoje vai ao êxtase, vai ao êxtase, acompanhando a filiação desse farsa-jato, né? Hoje, hoje, a Globo Deus, os comentaristas da Globo Deus, Berval Pereira, Iliane Catanhete, Natuza Neri, né? O pessoal da RBS, o pessoal do antagonista, hoje vai ao êxtase, né? Afinal de contas, Vera Magalhães, porque essa gente toda foi responsável por ter feito uma opção de se omitir do seu papel como jornalista, e se tornar uma espécie de relações públicas, de puxar saco da Lava Jato, escondendo os crimes da Lava Jato, protegendo os crimes da Lava Jato, para poder incriminar o presidente Lula, para poder dar espaço, dar manchete, os órgãos da imprensa onde eles trabalham, mas agora, gente, vai ser bom, eu quero ver se o Moro vai ter coragem, eu quero ver o Moro ter coragem de ir num debate com o Lula, eu quero ver o Moro ter coragem de ir num debate com o Lula, né? Vocês acham que ele tem coragem? Vocês acham que o Moro teria coragem de participar num debate com o Lula? Gente, ora se esse covarde vai ter coragem. Então, vamos acompanhar, vamos acompanhar e vamos denunciar. Um abraço!